Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de literatura. Hoje eu trago o poema Os Ombres Suportam o Mundo, que está na obra Sentimento do Mundo, de Drummond. Essa obra pertence à fase social do autor, foi escrita durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas, e é um período também que a Europa passava por um processo de ascensão dos regimes totalitários. Os Ombres Suportam o Mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o ru de trabalho, e o coração está seco. Em vô, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Quem é a velhice? Teus ombres suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Vejam que esse poema de Drummond, embora tenha sido escrito no período do Estado Novo de Getúlio Vargas, mas ele nos traz uma temática muito atual, que é a forma como os seres humanos lidam com os outros, a forma como os seres humanos veem os problemas à sua volta, a incapacidade de se sensibilizar com aqueles que sofrem, a incapacidade de se sensibilizar com as grandes tragédias. Muitas pessoas agem como máquinas, como diz aqui, e as mãos tecem apenas o ruo de trabalho. Muitas pessoas tornaram-se seres rudes, duros, insensíveis. O autor usa a metáfora que o coração está seco. O ser humano não acredita mais na relação com o outro, não acredita mais no amor, como diz o terceiro verso da primeira estrofe. Tempo em que não se diz mais meu amor. E no quarto verso ele nos diz por quê. Porque o amor resultou-se inútil. Então se não acredita mais no amor, não se acredita mais também na relação com o outro. Então aqui nós percebemos na segunda estrofe, que é preferível ficar sozinho a se abrir, a receber o outro. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. E nos últimos versos da segunda estrofe, É de toda certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. É um ser que não sofre mais, não acredita mais no amor e não acredita mais na relação com o seu semelhante. Pouco importa vem a velhice. O que é a velhice? Nem a velhice que poderia trazer algum tipo de preocupação, algum sofrimento. Nem isso traz mais. É como se o ser humano estivesse preparado para tudo e nada mais lhe causasse algum tipo de sofrimento. Teus ombros suportam o mundo. Aprendeste a suportar as dores do mundo. E todas essas dores, elas nem pesam mais, porque há um ser que está acostumado a elas. Então diz assim, E ele não pesa mais que a mão de uma criança. Então o mundo, embora traga tantas dores, ele não pesa mais que a mão de uma criança, porque essas dores, elas parecem leves. Porque há um ser resignado, há um ser que endureceu, há um ser que se fechou para os sentimentos, há um ser insensível. E há um outro grupo de pessoas que são chamados no texto de delicados. Esses prefeririam, diante dos grandes problemas, prefeririam morrer. Mas não adianta morrer. Chegou o tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Viver apenas, sem idealização. Viver apenas é insensível, acostumado às grandes dores. Não deixem de assistir aos outros vídeos aqui do canal. Este foi o poema Os Ombres Suportam o Mundo, que está na obra Sentimento do Mundo, que pertence à fase social de Drummond.